Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória e hoje eu invadi o canal da minha mãe para mostrar uma pedrinha que eu achei, formada de coração, que hoje nós vamos pintar ela. Eu estava passeando com meu pai enquanto eu achei essa pedrinha, me achou em formada de coração. Então se inscreva no canal, dá o joinha e bora lá para o vídeo. Tá vendo pessoal? Tem um formado de coraçãozinho. Agora eu vou pintar, vamos lá? Então gente, eu tenho essa blusa aqui, olha, essencial para me pintar com ela, para não manchar as outras roupas. Então pessoal, bora lá. Eu vou usar aqui a tinta de tecido, vou usar a cor vermelha, vou usar a cor azul e a cor branca, porque eu vou fazer, é, pintar a pedra da cor da bandeira dos Estados Unidos. Aqui eu vou usar uma água com meia, meia água, também vou usar um pincel e um paninho para secar o pincel, tá? Também vou usar uma folha para deixar aqui, para quando eu for pintar a pedra e deixar ela aqui secando. Então bora lá. Primeiro eu vou começar a usar a tinta vermelha, vou abrir ela. Olha pessoal, essa é muito bonita. Vou pegar aqui com o pincel um pouquinho e vamos pintar ela. Então pessoal, ela ficou assim, olha, uma parte colorida de vermelho. Agora nós vamos deixar ela secando. Vamos tampar aqui a tinta. Se quando ela secar ela ficar branca, qual que for a marca que você for usar, que você pode usar qual marca que você quiser. Estou usando a tinta de tecido que ela seca mais fácil. Agora se você for usar aquela tinta aquarela, como ela vai ficar clara, você passa mais um pouco de tinta. Agora eu vou deixar aqui secando. Enquanto isso eu vou lavar o pincel. Lavei o pincel. Eu lavo ele para não misturar com alta cor. Agora vamos usar a cor branca. Olha. Segura bem na pontinha aqui, gente, ó. Para não murchar. Olha. E lembre-se que você tem que deixar alguns minutinhos para a tinta descansar, tá, gente? Pronto, gente. Pintei aqui a cor branca. Agora eu vou deixar descansar a cor branca também. Pronto. Vamos lavar o pincel de novo. Se você gosta de usar aquele restinho de tinta, também pode usar. E lembre-se que você pode usar a preferência da tinta que você quiser. Pronto. Dá uma sopradinha. Agora vamos usar a azul. E depois, gente, lembra que nós vamos usar a branca de novo. Que eu vou deixar para o final, para não dizer para vocês. Eu vou deixar a vermelha aqui de lado. Vamos usar a azul. Olha que azul bonito. Muito bonito a cor dele. Eu vou usar. Vou usar só um pouquinho, porque se sobrou só uma pontinha da beiradinha. Então, eu vou ver se eu consigo pegar aqui pela parte vermelha que já está assim. Olha, pessoal. Está ficando uma cor bonita. A tinta. Olha. Está ficando muito bonita. Esse azul aqui eu estou usando mais um pouco do que as outras cores. Pronto. Agora vamos deixar secar, né? Pedra. Deixar aqui na água com um pouco de mão. Pronto. Pronto. E agora vou te mostrar como vai ficar, gente. Não sei se dá para vocês verem. Mas para mim está ficando muito bonita. Agora, como eu faço sempre, quando eu vou fazer essas pedrinhas coloridas, eu pego um pouquinho da tinta e venho pingando assim no azul ou no vermelho. Porque no branco já é branco mesmo, porque a gente vai usar a cor branca. Aí, ou eu pinga no vermelho ou a gente pinga assim no azul. Vamos usar aqui. Agora, bora lá usar esse branco. Agora, eu vou trocar só a pontinha mesmo. Assim. Tá. Tchau. Tchau. A gente sobrou um pouquinho de tinta E vai apanhar lá dentro do pote de mão Pronto Pronto, gente Agora, depois de alguns minutos Nós voltamos para Vocês verem como Ficou a pedra Então, pessoal A pedra ficou assim, bonita Com a cor dos Estados Unidos Dá aquele joinha, compartilhe Se inscreva no canal Até o próximo vídeo Tchau, tchau